Tcharam! Princesa Ana, Princesa Tiana, Princesa Slime, Princesa Rapunzel e Princesa Elsa! Eu vou comer os chips da Tiana! Eu comi os chips da Tiana e eu me transformei nela! E sinto que qualquer dia vou chegar, estou quase lá! Quase lá! Dizem por aí que eu sou doida, mas deixa pra lá! Lutas e problemas eu tive já, mas agora eu não vou desistir porque eu sou quase lá! Que cantorinha é essa? Vamos ver o que tem nesse reino! É a Princesa Tiana! É o livrão da Mileninha! Que linda que a Mileninha está nesse pôster! Será que eu estou bonita igual a Mileninha? Ai, eu precisava de um espelho! Ela precisa de espelho! Tive uma ideia! Vamos ver, cadê os meus espelhos? Ah, areia não! Aqui! Ah, morcebo não! Achei aqui! Um, dois, três espelhos mágicos! Um, dois, três! São espelhos! E a Beleninha? Oh, Beleninha! Deixa eu ver como que eu estou! Ela pegou! Ela vai ter uma surpresa quando se olhar no espelho! O que aconteceu comigo? Por que que eu estou tão estranha? A minha maquiagem está tão feia assim! Eu vou trocar de espelho para ver se melhora! O que aconteceu com a minha boca? Eu pareço um jacaré! Esses espelhos estão malucos! Esse espelho também está enfeitiçado! É melhor eu trocar! Eu já peguei esse espelho! Hã? 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 Cadê meus dentes? Eu estou sem dentes! Hã? Eu vou trocar de espelho! É esse daqui que eu ainda não peguei! Tomara que eu fique bonita! Tomara que eu fique bonita! Hã? Eu sou um sapo! Olhe os meus olhos! A minha bocona! Eu não quero comer mosquito! Eu não quero virar sapo! De novo! Será que meu príncipe também vai virar um sapo? Eu quero ir embora desse reino! Chega desses espelhos! Eu quero ir embora desse reino! Essa princesa nunca mais vai voltar nesse reino! Hã? 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 Tcharam? Hã? 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 Tcharam! Princesa Moana! Princesa Rapunzel! Princesa Elsa! Princesinha Sofia! Princesa Anna! E Princesa Tiana! Êêêêêêêêêêê! Mas qual chips eu como? Da Elsa? Não! Da Tiana? Não! Da Ana? Princesinha Sofia? Não, não, não! Moana? Rapunzel! Eu vou comer chips da Rapunzel! Ops! Eu sou a Rapunzel! Eu comi os chips da Rapunzel e eu me transformei nela! Tem uma pessoa no meu guarda-roupa! Eu sou muito frágil pra cuidar de mim mesma, né, mamãe? Pois é! Fala isso pra mim! Ai! Vamos ver o que tem nesse reino? Vou transformar a abelhinha num porquinho! Vou colocar uma aranha! É a dona bruxa! E um morceguinho para dar um saborzinho! Eu não posso deixar a dona bruxa transformar a abelhinha em um porquinho! E o último ingrediente um ratinho! Eu já sei! Eu tenho aqui uma casca de banana e eu vou fazer uma armadilha para a bruxa! O meu feitiço está cozinhando! Vou pegar um copo para dar um pouquinho da poção para a abelhinha! Eu acho que está no ponto! Belinha! Toma essa poção que você vai virar um porquinho! O que é isso? É a Rapunzel! Eu vou fazer de conta que eu estou distraída e ela vai pisar na casca de banana e vai resbalar! Ela está distraída! Vou transformá-la num porcão gigante! A dona bruxa se deu mal! Dá um joinha para a Mileninha e faça parte da nossa turminha! Aperte no botão da notificação e venha ser um milenático de plantão! E para finalizar de um jeito bem legal não se esqueça de se inscrever no canal! Adão! Adão! Sheffert!